Tony fica nervoso quando vê Laura entrando no restaurante. Laura pergunta por Nazaré, e diz que a, viram entrando na casa deles. Matias desmente, mas Laura diz a Tony, que terá de acompanhá-la à delegacia. Matias apresenta a mãe, o plano que Tony fez, para roubarem o colar da famosa que está no hotel. Gloria fica apreensiva e disfarça o interesse, tal como Matias, mas ficam ambos pensando no assunto. Bernardo vai em casa, acompanhado por Olivia, e pergunta a Verônica se ajudou Félix com todo esse plano maquiavélico para matar o primo, e incriminar Nazaré. Verônica desmente tudo e tenta fazer a cabeça de Bernardo, para que ele acredite que Nazaré é culpada. Gonçalo quer levar Carol, mas Heitor não deixa. Sofia entra em casa, acompanhada pelo funcionário da APAV, e agarra em Carol para levar dali para fora. Duarte vai até casa de Nazaré, e diz a Matilde, que não foi ele quem denunciou Nazaré, que foi Laura que colocou uma escuta na quinta, e que nunca a entregaria, a não ser que soubesse que estaria em segurança. Já de volta ao esconderijo, Sofia tenta acalmar a filha e Carol, promete a mãe que não volta a fugir. Tem de parar, no meio da estrada, pois Carol está aflita, para ir à casa de banho. Sofia acompanha a filha até um sítio onde não seja vista. Sofia aguarda por Carol, quando é surpreendida por Heitor, que a agarra de forma que não consiga, se soltar ou gritar, e a arrasta para o lado oposto até desaparecer com ela. Carol fica desesperada quando não vê Sofia. Num sítio oposto ao de Carol, Heitor bate em Sofia com violência. Sofia pede misericórdia ao marido, mas Heitor está fora de si. Bate em Sofia até que esta caia e bate com a cabeça numa pedra ficando inconsciente. Heitor fica petrificado.